O espírito de Natal é a certeza de que o amor é o melhor que temos para o nosso convívio. O espírito de Natal é a certeza de que o amor é o melhor que temos para o nosso convívio. O espírito de Natal é o perdão, Natal é amor, Natal é gratidão e Natal é paz. Feliz Natal! É tempo de paz, união e reflexão. Tempo de reflexões e esperança. É vida nova. É tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. É estar em família e poder celebrar junto aos nossos queridos. Vida nova. É tempo de amar. Renascimento. Natal é esperança de dias melhores. Alegria, prosperidade e fraternidade. É esperança. Natal é amor e esperança. É tempo de encher o nosso coração dos mais belos e puros sentimentos. É bem querer. Tempo de renovação. Natal é nutrir o coração de amor. Tempo de esperança e fé. Tempo de empatia e de solidariedade. Natal é paz, amor e esperança. Natal é amor ao próximo. Natal é amor e estar em família. Natal é amor. Esperança. União. Palácio. Amor. Família. Natal é presente, é estar presente, é viver o presente, é ser um presente para alguém. É permitir se reinventar. Natal é renovação. Natal é perdão. Tempo de união. É estar em família Natal é música no ar É família É comemorar a vida É agradecer É viver feliz Com amor e esperança Enquanto É estar presente Natal é renovação da fé Inspiração é alegria É um turbilhão de emoções De sentimentos Mas principalmente de esperança É tempo de gratidão De afeto e presença Natal é reencontro Natal é Vida Natal é família Resiliência Amor Natal é esperança Natal é compaixão Sentir um novo tempo É tempo de amor De união E de esperança Momento de superação Reflexão Luz Momento em família Alegria União É a esperança Renascida novamente Luz Emoção E positividade Música 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 Amém. Amém.